Uma das coisas que um fã de uma determinada franquia de anime quer É que sua série tenha um estilo de animação que se sobressaia no quesito de qualidade Sendo show à parte só por conta do estilo da arte da animação ali aplicada Podendo ser em alguns casos algo que chame mais atenção do que propriamente a história ou os personagens em si É aquele anime que quando você está assistindo você fala Eu tenho que tirar um print disso e pôr no papel de parede do celular, do PC, da TV Moldurar num quadro Bom, é desses animes que eu vou falar aqui pra vocês no vídeo de hoje Os animes com as animações mais bonitas já produzidos Fala galera, aqui é o Jean Carly, seja bem-vindo ao Animazê E mais um vídeo comentando sobre animação no mundo dos animes Aqui eu vou falar pra vocês, vou citar uma lista dos animes que eu considero mais bonitos Envolve muito do que eu já assisti, mas eu acredito que não mude muito em relação ao que o pessoal pode imaginar Mas eu quero já deixar aberto que não vai estar em sequência de tipo O primeiro que eu citar não é o melhor ou o segundo ou o último que eu citar é o menos pior Não, todos que eu estou citando aqui são ótimos São animes que conseguiram elevar o nível técnico ali da animação Então não crie guerrinhas ali comparando Pode até criar, mas eu não estou querendo fazer isso aqui Beleza Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de assunto Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo aqui Deixa aí nos comentários qual o anime que você acha que tem animação mais bonita E se eu deixei faltar algum anime aí, comenta aí que eu quero saber a sua opinião Quem sabe aí eu faça uma parte 2 com a opinião dos inscritos acerca aí dos animes mais bonitos já produzidos Bom, então bora ver, bora começar com essa lista, mano Ei, 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 já pensou em desenhar seu personagem favorito do seu anime? É, você pode através do curso Método Fanart 3.0 Que vai te ensinar técnicas que mangakás profissionais utilizam Corre que o link tá na descrição E não poderia ser diferente, tô começando com ele Demon Slayer Sim, já começando com ele, talvez a maior obra-prima moderna Em relação à elaboração de uma animação 2D Demon Slayer é um dos animes mais bem desenvolvidos quando o assunto é animação Com grandes sacogas produzidos pelo estúdio UFO Table Evidenciados ainda mais pelo ótimo estilo artístico aplicado nos personagens e nos cenários Os cenários do anime chegam a um ponto de emulação da realidade muito próximo Os filtros aplicados também fazem com que os personagens e cenários realmente pareçam estar tudo no mesmo ambiente O trabalho de luz também é algo que é impecável O design de efeitos também é algo que salta os olhos daqueles que assistem Tendo uma grande quantidade de partículas sendo emanadas É realmente um trabalho de pós-produção Que, mano, os caras conseguiram levar a um nível que eu não conheço, cara É muito bom mesmo Enfim, é um conjunto artístico digno de ganhar todos os prêmios possíveis aí Em relação à produção da sua animação Ou até levantar uma polêmica aqui já Seria Demon Slayer o auge artístico que um anime pode chegar? Um anime 2D aí com essas limitações que a gente conhece? Deixe aí nos comentários se você concorda ou discorda Violet Evergarden Esse anime não é um daqueles que vai produzir diversos sacogas Com vários movimentos Com vários frames de impacto Efeito de câmera Nada disso Nada disso Mas naquilo que esse anime se propõe a entregar Ele também é um daqueles que consegue chegar Num auge técnico de produção que, cara, é absurdo É uma maestria ali Junto dos designs, personagens, junto ao cenário É tudo num alto nível de qualidade que é absurdo Falando nisso de como Violet Evergarden consegue trabalhar a luz Ali nos personagens, junto aos cenários Violet Evergarden é um dos poucos animes que ousa trabalhar Com uma camada de contra-luz Sim, um efeito que está envolvido Diretamente envolvido na direção de cores da animação Que deve ser muito bem esquematizado Para que não haja distorção em relação ao objeto Que vai refletir luz ali no material que o personagem esteja usando Seja ali também no cabelo Seja na roupa Tem que ter um controle de uma direção que não pode distorcer a respeito da cor que esse determinado objeto vai refletir no material do personagem E isso é algo bem difícil, mano, bem difícil de aplicar de maneira correta E a produção do estúdio Kyoto consegue fazer isso muito bem Mas não só isso, Violet é impecável nos outros quesitos também Como composição de cenários, junto aos filtros, esquema de luz bem aplicado Composição de cena e cores muito bem feitos e por aí vai Enfim, Violet Evergarden é uma obra de arte feita ali pelo estúdio Kyoto Shingeki no Kyojin A produção mais complexa já feita pelo IT Studio Shingeki no Kyojin É realmente um primor no assunto de estética visual Atrelada a técnicas de embelezamento em pós-produção É sério, a complexidade que existe naquele estudo ali de filtro não é brincadeira, mano Com variações de tons, que dá-lhe um efeito de profundidade e realismo Que beira um absurdo, eu sinceramente desconheço um anime que tenha chegado ao nível de embelezamento visual Que o IT Studio conseguiu aplicar em Shingeki no Kyojin Enfim, mas não é só isso A produção conseguiu entregar diversos sacudas ao longo das três primeiras temporadas Com movimentos dinâmicos, que trabalhavam com angulação, rotação, perspectiva de personagem E cenários que nos emergia naquele universo de uma forma impecável Os cenários elaborados para o anime são verdadeiras pinturas de artes Mas que eu imagino que o céu dos cenários ali de Shingeki no Kyojin São os mais complexos já feitos ali O céu, mano, aquele background do céu que emana várias luzes e sombra É muito bonito Bom, certamente é um dos animes mais bem produzidos de toda a história FATE Outra produção realizada pelo estúdio Ofo Table A série FATE consegue entregar verdadeiros sacudas ao longo do anime inteiro Sua direção de cenas é algo que encanta qualquer um Junto ao desenvolvimento da composição dos efeitos que é realmente de cair o queixo As coreografias de batalha são verdadeiras produções que poucos animes conseguem entregar Enfim, a série FATE também certamente não poderia estar fora dessa lista É uma grande produção, um grande feito de obra animada aí Pelo estúdio Ofo Table Recomendo demais, é um belo anime, mano Kimi no Nawa Sei que eu só citei aqui animes, né? Que são feitos em formatos de temporadas e não de filmes, né? Que possuem mais tempo de orçamento, de produção Mas a questão é que pelo menos um filme de Makoto Shinkai Não poderia ficar de fora dessa lista, de maneira alguma Kimi no Nawa, ou Your Name, é um dos maiores filmes de anime já produzidos Ele é feito pelo estúdio Comics Wave E certamente é uma das produções animadas que mais conseguiram trazer realidade para uma animação 2D Existem até alguns frames, alguns quadros do filme que são comparados com imagens da vida real Que só servem para evidenciar o quão longe eles conseguiram chegar ali na produção Outro ponto extremamente forte desse anime, para mim, é o design de efeitos Sei que não tem muitas cenas, mas no momento que ele é necessário Ele consegue entregar um verdadeiro show artístico ali Bom, Your Name e as produções de Makoto Shinkai São definitivamente aquelas que mais conseguem emular a realidade em composições animadas Kimi no Uso Kimi no Uso, ou Your Lie in April, ou Anime Tristan Também é um show artístico ali no que ele se propõe a fazer e contar em relação à sua história Sua produção, feita pelo estúdio A1 Pictures, possui cenários e composições de luz E cenas que levam a produção a outro nível Mas um detalhe que me chamou a atenção em relação à produção Foi acerca do trabalho da direção e na forma que ela determinava as composições de cores que estavam atreladas ao sentimento do protagonista Ora seu mundo era mais cinza e solitário, ora ele era mais colorido e alegre Isso é conforme a variação da narrativa, mas foi algo que me cativou desde o início Kimi no Uso não é um anime que se propõe a entregar grandes sáquagas de animação Mas é um anime que consegue levar uma direção de arte ao mais elevado quesito técnico que a narrativa precisa Que anime? Para fechar nossa lista, Jujutsu Kaisen Talvez a maior produção animada já feita pelo estúdio Mapa Jujutsu Kaisen é um show de sáquagas do primeiro até o último episódio da primeira temporada É um anime que conta com uma direção de animação impecável As cenas de lutas conseguem trazer movimentos super dinâmicos Junto de técnicas que permitiram a produção um verdadeiro show psicodélico de efeitos Para mim, é um dos animes que mais conseguem trazer frames de impacto Verdadeiramente complexos, com aqueles efeitos de rachura que são lindos O anime também possui uma composição de cores muito bem feitas Conseguindo trabalhar em alguns momentos aquele efeito de contra-luz que eu acho lindão Bom, Jujutsu Kaisen é um dos animes que chegou para ficar E isso é algo que a animação tem grande responsabilidade em cima disso É um grande anime, é uma grande produção animada e certamente tinha que estar nessa lista também Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha gostado Deixa aí nos comentários qual a sua lista dos melhores animes já feitos em questão da animação Deixa aí que eu quero saber Bom, é isso, nos vemos no próximo vídeo Até a próxima Fui! 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 Fui!